Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês o queridinho do momento, o bolo que todo mundo quer fazer, o bolo que tá em alta, que é um ganache cake. Aí no meu bolo eu tenho 300 gramas de chocolate fracionado e 200 gramas de chocolate nobre. Pode ser o meio amargo, pode ser o leite ou pode ser o blend, tá? Fica a seu critério. E derreti no micro-ondas e acrescentei agora 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. E agora a gente vai começar a decorar o nosso bolo com essa ganache. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada, tá bom? Não esquece de passar também no nosso Instagram, que é arroba Mundo Doce da Mari. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa branca e de chocolate a manteiga da Mari e recheio de mousse de maracujá com pedacinhos de chocolate. Então eu fiz uma pré-camada no meu bolo, tá? Eu comecei aí com a minha ganache, fui passando ela no bolo até cobrir toda a lateral. Essa pré-camada, gente, ela é importante pra grudar as migalhinhas, pra deixar o bolo selado, tá? Eu gosto de fazer tanto no chantilly quanto nesse daí também achei que valeu super a pena ter feito, tá bom? Não se esqueça, pessoal, que aqui embaixo no box de informações tem um link pra você fazer a compra do curso online, que tá com 50% de desconto. Você pode comprar o curso por módulos ou o curso completo, tá? Tanto um quanto o outro tá com 50% de desconto. E tem também o WhatsApp exclusivo pra compra de curso presencial. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mandem mensagem, tá? Não façam ligações pra esse número, porque a gente não consegue atender. Então manda mensagem, espera um pouquinho, que assim que possível a gente atende, tá? Então fiz aí a minha pré-camada, vou deixá-la secar um pouquinho, vou tirar aí todo o excesso, vou limpar o meu prato pra dar continuidade. Agora que a minha ganache já descansou um pouquinho, eu coloquei ela na manga de confeite. A gente é a mesma ganache, eu só deixei ela descansar um pouquinho até chegar nessa textura. E agora eu vou depositar no meu bolo como se fosse um chantilly mesmo, tá? E aí eu vou depositando em todo o meu bolo. Não deu pra chegar até o topo do bolo, tá? Mas eu vou dar meu jeitinho brasileiro aí. Então eu coloquei a minha ganache, depois de colocar a gente vai espatular. Gente, quero dizer que esse daí não é um trabalho de formiguinha, tá? Não é o tipo de trabalho que você pode fazer com calma e tranquilidade, sem pensar muito, porque a ganache seca, tá? E aí quando a ganache seca, você não vai conseguir mais modelar. Então tem que ser uma coisa um pouquinho mais rápida. Então eu nem fiz o pré-lisamento, eu já fui direto com a minha espátula de textura. E como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando uma espátula de plástico, tá? E deu super certo. Eu também fiquei na dúvida se talvez com a espátula de inox seria mais eficiente, mas deu super certo ter feito com a espátula de plástico, tá? Então aí, gente, olha como já está ficando linda. Olha o brilho dessa ganache. Maravilhosa, maravilhosa. Não tenho o que falar de tão feliz que eu fiquei com o resultado desse bolo. O que saiu aí da lateral do meu bolo, eu vou colocar na parte de cima, pra poder, porque essa camadinha que está aí em cima que vocês estão vendo, ela já está durinha, então eu não consigo fazer nada nela, né? Então o que eu fiz? Eu peguei um pouco do que sobrou, peguei um pouco dessas esquinas também, fui colocando ela pra dentro de volta e passei mais uma camadinha aí no topo do meu bolo pra eu poder fazer um desenhozinho e não ficar com aquelas marcações de espátula, né? Aí, ó, eu dei uma alisadinha, peguei a própria quina que eu tinha utilizado, dei uma alisadinha e agora eu vou fazer o espiral pra ficar um desenho aí em cima, não ficar com marcação de espátula, tá? Aí eu fiz o espiral com a própria espátula que eu tava utilizando, mas eu acho que utilizando a espátula ou pincel, melhor dizendo, também dá pra fazer, tá? Porque a ganache ainda tá molinha, eu acredito que quem faz com o pincel também consiga fazer. Voltei com a minha espátula na lateral, pra as minhas esquinas subirem novamente, elas ficarem imperfeitas, porém bem delicadas, e vou limpar o meu prato. Dica, gente, limpa o prato enquanto essa ganache ainda tá molinha, tá? Outra dica, depois que ela já estiver seca, se você ficar tentando alisar, ficar tentando passar a espátula de textura, você vai acabar deixando a sua ganache fosca. Então, não fica tentando alisar depois de seca, não. Faz o melhor que você puder fazer enquanto ela tá molinha ainda, depois de seca. Se você ficar tentando alisar, ela vai acabar ficando fosca, e vai perder esse brilho lindo que tá essa ganache aí, que tá com um brilho maravilhoso. Agora, eu tenho aí álcool de cereais e um pouquinho de pó dourado, e eu tô pintando as minhas esquinas, é... as minhas esquinas de dourado. Gente, eu ainda não fiz um ganache cake com chocolate branco, né? Colorinho do chocolate branco. Então, vocês vão ficar me perguntando aqui nos comentários, feito doido, Mari, dá pra fazer com chocolate branco? Dá pra fazer colorido? Calma aí, gente, deixa eu testar. Esse aí foi o primeiro que eu fiz, né? Essas proporções eu tirei da minha cabeça, foi aquilo que eu achei que daria certo. E aí, deu certo, tá? E eu já tô trazendo aqui pra vocês. Então, quando eu fizer, aguardem um pouquinho que eu vou fazer com a ganache colorida, e aí, com as proporções tudo direitinho, vou ver se vai ser as mesmas, se vai ter que mudar alguma coisa. Aí, eu trago pra vocês, tá bom? Essas informações sobre o ganache colorido. Aí, eu tô fazendo uns respingos de dourado. Eu gosto desse trabalho, eu acho que fica bonito. E nesse marrom do chocolate, ficou incrível. Eu gostei bastante, porque sobressaiu, deu um ar de moderno, né? E tudo mais. Aquela limpadinha básica no prato que a gente não pode esquecer, tá, gente? Às vezes a gente acha que quando a gente bota um glitter, bota um pó, ah, faz parte da decoração, não precisa limpar. Precisa sim, gente. É essencial um prato bem limpinho. Eu canso de falar isso aqui, mas eu acho que eu tenho sempre que repetir, porque eu canso de ver também que tem gente que não faz, que entrega prato sujo e tudo mais. Então, quanto mais eu falar, melhor. Quem sabe uma hora entra na cabeça do pessoal, né? Então, gente, agora eu vou colocar as minhas flores de papel. A minha ganache, ela tá praticamente seca, mas ela ainda não está seca. Se ela estivesse completamente seca, talvez eu não conseguiria colocar essas flores, tá? Mas ela não está completamente seca, então eu esperei um pouquinho. Se você tiver pressa que ela seque, deixa um pouquinho o seu bolo na geladeira, tá? Pra ele secar mais rápido. Como aí eu tava com o ar-condicionado ligado, não precisou. Gente, olha que lindo. Gente, olha o brilho dessa ganache. A gente tem um ganache cake com um brilho lindo. Essa ganache ficou super macia. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final desse vídeo, cortando esse bolo, tá bom? Não pula não. Espere aí que eu vou cortar pra vocês verem a maciez. Pra vocês tirarem a dúvida aí se fica ou não fica duro na hora de cortar. E olha que legal. Eu encosto a mão no meu bolo, giro pra lá e pra cá e não sujo as minhas mãos. Essa cobertura, gente, além de ser deliciosa. Gente, ficou sensacional o sabor dessa cobertura. Como vocês podem ver aí, ela ficou super macia na hora de cortar. É o tipo de bolo que vai ser comido por completo. Não vai ter aquela coisa de comer só o bolo e não comer a cobertura, não comer a pasta, não comer chantilly. Não. Esse bolo vai ser comido por completo. Não vai ter nenhum tipo de desperdício. Bonito, gostoso, saboroso, uma cobertura macia, zero desperdício. Eu tenho certeza que quando você fizer aí na sua confeitaria, você vai arrasar. Não esquece de fazer e marcar lá no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!